e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um sacador de lcd vai tirar o lcd de qualquer tipo de televisão o tamanho desse cano são dois canos de pvc de parede grossa são canos de água com um metro e 10 de comprimento esse tamanho eu vou fazer para lidar do tamanho principalmente a tv de 55 polegadas vai dar de tirar desde 32 para cima qualquer tv a dificuldade sempre é polegadas maiores então primeiro passo precisamos dois canos com um metro e 10 canos de 40 milímetros de água segundo passo nós vamos marcar uma linha de ponta a ponta em cada um desses canos é onde vamos fazer alguns furos então usando uma caneta retroprojetor vou fazer esta linha de fora a fora nos dois canos linha feita num no outro vou fazer a mesma coisa está aí a marcação em vermelho agora como próximo passo de 16 em 16 centímetros deixando uma borda linha para fora vou fazer furos neste cano como próximo passo eu vou fazer rosca em todos os furos que eu fiz com esta ferramenta aqui e assim por diante todos os furos para não estender muito o vídeo é a mesma rosca que as ventosas tem após todas as roscas já feitas então próximo passo 90 graus de diferença vou fazer dois furos atravessando o cano pesou para parafusadeira é que eu tinha feito um furo de tempo para iniciar a demarcação dos 90 graus vão dar mais torque aqui nela vamos ver se vai dar um pouco de sofrimento mas já vai sair olha já girou então temos que ver o posicionamento o ideal seria lá na furadeira de bancada mas dá para fazer aqui mesmo ok furo feito dos quatro lados vai ser feito o mesmo mesmo furo tirado as rebarbas então como próximo passo então temos as ventosas vamos rosqueá-las onde a gente já fez rosca encostou beleza põe a próxima eu fiz mais buracos como vocês podem ver se quiser fazer algum outro ajuste para tela de tamanho diferente então você pode mudar para esse buraco ventosa né pode fazer ela mais estreitinha conforme quiser né eu vou usar quatro no caso por cano a já ficando próprio para um diretamente uma tv de 55 ou mais que é as mais difíceis de tirar né mas perigosas outra gente tira na mão mesmo né então vou colocar quatro em cada um desses canos como último passo vamos pegar duas barras rosqueadas de 60 cm e vamos colocar atravessado entre os dois entre os dois canos eu usei barras rosqueadas porque a gente vai ter uma gama de ajuste né se quiser e esse tamanho como disse eu estou fazendo principalmente já para o tamanho de 55 para cima né então se tamanho vai suportar 55 65 aí na boa então suporte já feito e eu ajustei ele aqui um pouco menos eu tenho uma tv aqui de 49 eu vou tentar fazer um teste só com três ventosas mas não com as quatro que tem aqui no cano e daí a quarta já saiu para fora se está colocado vamos ver se realmente funciona está aí pessoal não estou erguendo só a tela estou erguendo uma tv de 49 polegadas é uma é uma la 6200 então vocês sabem que é uma tv bastante pesada amigos do falando de eletrônica agora também no youtube grupo falando de eletrônica você que quer adquirir sua camiseta do grupo falando de eletrônica no rodapé do vídeo você vai saber como adquiri-la eu sou o Luiz da eletrônica tv som e participo deste grupo um dos melhores do Brasil aquele abraço meus amigos o seu o Obrigado.